Hoje sim pessoal, hoje é dia 26, está previsto uma passagem da ISS, próximo a Vênus, então já estou aqui preparado no quadrante, Vênus também no grande, está descer, está lindo, é frio, o céu avermelhado, e eu fiquei a fim de fazer essa captura por causa da proximidade, passar próximo a um astro conhecido, né, eu queria na verdade um dia filmar ela passando próximo a Luba, ainda não tive essa oportunidade, faltam 37 segundos, segundo o aplicativo, dá um frio de lascar novamente, imagino que esteja em torno de 10 graus, 10 segundos, E aí E aí E aí E aí E aí O que aconteceu? Cadê? O que que eu fiz de errado? Onde está? Onde está, danada? Ah, cheguei. Aí, no mesmo quadro. Ah, eu já queria que ela aparecesse já próximo a Vênus, mas, obviamente, não. Ela vem surgindo lá do horizonte, né? 10 graus. Então, é isso aí. E aí, não é exatamente um passar rente, né? Mas, estão na mesma tomada. Começa a ficar intenso o brilho, começa a ficar interessante. É isso aí, Vênus. Vai sair de cena. Não, ainda não. Mais uma. Já começa a tremer de frio, novamente. Vamos nos concentrar no ISS. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cortar o céu, né, fora a fora, devido ao horário, né, são seis horas, assim. A lua tá mais para a esquerda, e lá se vai aí, assim, assim. A lua tá mais para a esquerda, e lá se vai aí, assim, assim. Tá indo bem na reta de um poste de telecomunicações, né, de uma torre, então vem pegar uma luz vermelha. Muito bonita a passada, rara. Tá ali a torre. Vou aproveitar e ficar mais uns minutos aqui. Sumiu. Vê se enxergo algo. Que não seja, isso, isso. Essa é a lua. Muito brilhante. Tchau. 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 Tchau.